O Via Justiça está de volta discutindo hoje propostas de mudanças no poder policial no Brasil. Nosso convidado são o juiz Wenderson de Sousa Lima, da primeira vara cível de Ribeirão das Neves, e o advogado Felipe Martins Pinto, que é diretor adjunto do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Felipe, nós ouvimos o doutor Wenderson no final do bloco passado sobre essa questão, esse desejo aparente do governo em ampliar o poder de polícia das Forças Armadas. O senhor vê necessidade disso? Além de não ver necessidade, vejo que a Constituição tem uma limitação muito clara, quando no artigo 142 prevê que as Forças Armadas atuarão na defesa da pátria e na garantia dos poderes constituintes. Assim, no momento em que se promove uma iniciativa de ações das Forças Armadas no âmbito civil, na convivência da sociedade, isso é uma... demonstra ou é a confissão de que os poderes constituintes não seriam mais capazes de organizar, de regular a vida social. É uma questão de organização que o senhor está dizendo, principalmente. Na verdade, eu falo de organização porque eu entendo que os poderes, eles têm por finalidade justamente organizar, a partir das regras pré-constituídas, a convivência social. Agora, quando a jurisdição, o executivo, não são mais aptos a regular a vida, aí sim se justificaria. Então, vejo uma situação que nós temos que trabalhar e que analisar com muito cuidado, porque poderia representar aí um esvaziamento do nosso modelo de Estado, inclusive. Poderia fazer apenas uma reflexão um pouco mais ampla nesse sentido, abordando, inclusive, e aí este incremento das atribuições não só das Forças Armadas, mas também as iniciativas policiais, a tentativa de investigação pelo Ministério Público. Nós temos que tomar muito cuidado porque percebemos algumas situações em que se busca negar a crise que nós enfrentamos. Então, no momento em que você passa a exigir do juiz um número de decisões, um número de audiências, e coloca como prioridade esse número, corre-se o risco de se perder a qualidade. O senhor está falando especificamente a respeito da resolução do CNJ? Especificamente, sim. A exigência que o CNJ faz hoje, de que o juiz cumpra metas. Você passa a ter, então, uma jurisdição medida por números. Você passa a ter uma situação muito grave porque você empurra o juiz para cuidar do processo menos complexo. Por quê? Se ele cuida de um processo de 30 volumes, ele poderia ter cuidado de 30 de um volume e seria mais bem visto conforme este critério. Então, eu partiria desse primeiro ponto, mas gostaria de uma rápida reflexão geral, dentro do que me foi perguntado. Mas, apesar de ser esta medida ineficaz e até prejudicial, o número passa a legitimar a ação do poder. Então, você utiliza esse número como uma propaganda para a população. Da mesma maneira, hoje você tem iniciativas que são divulgadas amplamente pela mídia, como operações das polícias, operações do Ministério Público, e com isso, a população passa a crer que a estrutura funciona. Ela passa a ter, muitas vezes, a ilusão de que é uma melhora. Ainda que tenha sido arbitrário. Ah, mas conseguiu pegar um banqueiro? Conseguiu pegar um empresário? Então, é como se ela se sentisse vingada. Doutor Felipe, nós fizemos, inclusive, aqui ano passado, um programa mostrando que uma pesquisa indicava, por exemplo, que a instituição pública de maior credibilidade, segundo essa pesquisa, era a Polícia Federal. O senhor acha que isso é resultado dessa ação, vamos dizer, excessivamente midiática da polícia? É, não vou dizer que é da Polícia Federal uma ação excessivamente midiática. Eu quis fazer uma análise ampla e mostrar que nós temos várias faces dessa tentativa de se resgatar uma estima, mas que o preço que se paga é, muitas vezes, o prejuízo da própria função. Sim. Doutor Wenderson, você tem essa percepção também? Ou o senhor, como magistrado, tem esse sentido pressionado nesse sentido? Não, todos nós somos pressionados por resultados. Isso aí, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, mas o grande problema é se estabelecer essa relação de causalidade. Porque a polícia prendeu, o Ministério Público foi à mídia e disse que é culpado, o juiz tem que ter um resultado específico, porque senão não tem repercussão como a sociedade pretende. E esse tipo de coisa, além de infligir uma situação de falsa sensação de segurança, de atuação do poder público, ela cria uma crise institucional. Por quê? O judiciário está distrito à egidez do processo, às garantias constitucionais que revestem o processo acusatório e não pode, premido pela mídia, estabelecer uma relação de causalidade. Foi exposto, tem que ter um resultado. Isso é muito preocupante. Perfeito. Um terceiro ponto em que tem havido uma tentativa de mudar, diz respeito às guardas municipais. Algumas prefeituras querem ampliar o poder das guardas municipais. A nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte ouvir algumas opiniões populares a esse respeito. Acompanhe as respostas. O guarda municipal tem que proteger o nosso patrimônio. Esse negócio de ficar montando carro aí, tacando a caneta em todo mundo, isso aí não funciona. Eu sou contra isso. Ele deve ter o mesmo poder, né? Ele é um agente fiscalizador, então ele deve ter o poder, sim. Esse poder de nem andar armado e nem de poder multar ninguém. Simplesmente os policiais ou BH Trânsito tendo condições de fazer isso. Do contrário, o guarda municipal não tem esse poder. Eu acho que ele deve cuidar do patrimônio público, mas com o direito de multar também. Porque, de qualquer maneira, ele faz parte do trânsito. Eu acho que deve apenas proteger o patrimônio público. Por que? Porque para multar tem que ser outro tipo de guarda, não dá para ser guarda municipal. Ele cuida do patrimônio do município. Eu acho que ele deve só cuidar do patrimônio público. Por que você acha? Eu acho que não é competência dele fazer isso. Eu acho que ele deve só cuidar. Doutor Felipe, aqui em Belo Horizonte e em algumas outras capitais, essa discussão está muito intensa. Inclusive, há propostas de emenda constitucional para mudar o caráter da guarda municipal. Ampliar esse poder de polícia da guarda municipal seria uma distorção na avaliação do senhor? Eu vejo que a separação das atribuições é muito importante até para o aprimoramento das atribuições. Então, você passa a ter uma polícia repressiva imediatamente ao cometimento do crime e preventiva, que é o caso da polícia militar. Existe uma polícia investigativa no âmbito estadual, a polícia judiciária civil, no âmbito de competência da justiça federal, a polícia federal. E temos as guardas municipais cuja atribuição, cuja missão é cuidar do patrimônio público. Essa separação, além de permitir o aprimoramento, ela é importante porque no momento em que houver concorrência, passa a haver conflitos. Então, você passa... Como um exemplo que eu cito, é o SAMU e o bombeiro. Muitas vezes o doente está em vias de morrer, eles brigam para quem vai levá-lo. Para quem vai levá-lo. Não pode acontecer. Nós temos que ter uma estrutura organizada que permita que haja o funcionamento eficaz. E que essa estrutura se entenda para não haver superposição. Da mesma forma, o Ministério Público com essa discussão, nós estamos mais aptos a investigar. O caixa é único do Estado. Então, invista na polícia, se essa é a questão, se há aparelhamento. Então, veja o seguinte, não interessa quem faça, mas que seja previamente definido e que seja específico. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final. Tchau. 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 Tchau.